Olá pessoal, eu sou Edu Cassela e hoje na História do Futebol, a data é 25 de agosto, começamos com os amistosos. Em 25 de agosto de 1978, em Milão, pelo torneio de Milão, o Botafogo perdeu para Juventus de Turim por 1 a 0. Em 25 de agosto de 1965, em Alger, capital da Argélia, o São Cristóvão empatou com o SM Alger por 1 a 1. Em 25 de agosto de 1945, em Porto Alegre, o Grêmio empatou com o Gimnasia e a Esgrima da Argentina em 5 a 5. Em 25 de agosto de 1940, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Penharol derrotou Pelotas por 3 a 2. Em 25 de agosto de 1992, em São Paulo, o Palmeiras derrotou o Parma da Itália por 2 a 0. Em 25 de agosto de 1982, em Barcelona, na Espanha, o Inter de Porto Alegre derrotou o Manchester City por 3 a 1. Em 25 de agosto de 1991, em Salvador, na Bahia, o Vitória empatou com o Olímpia do Paraguai em 1 a 1. Em 25 de agosto de 1968, em Buenos Aires, na Argentina, Boca Júnior e Santos ficaram no empate em 1 a 1. Em 25 de agosto de 1971, em New Bedford, nos Estados Unidos, o Benfica aplicou o 4 a 0 na Portuguesa de Desportos. Em 25 de agosto de 1994, em Madrid, na Espanha, o Raio Valecano da Espanha derrotou o Rio Branco do Espírito Santo por 1 a 0. Em 25 de agosto de 1986, em Madrid, na Espanha, o Cruzeiro derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1. E em 25 de agosto de 1979, pelo torneio Ramon de Carranza, em Cádiz, o Flamengo derrotou o Barcelona pelo placar de 2 a 1. Clubes que fazem aniversário na data de hoje, 9 de outubro. Fundado em 25 de agosto de 1912, completa hoje 109 anos. O 9 de outubro é um tradicional clube equatoriano, com sede na cidade de Guayaquil. Atuou 17 vezes na primeira divisão, a última em 2021. Foi vice-campeão em 3 oportunidades, em 65, 83 e 84. Jogou 3 Libertadores da América em 1966, 84 e 85. Jairzinho Furacão vestiu a camisa do clube em 1982. Mariscal Brown O Mariscal Brown foi fundado em 25 de agosto de 1952. Completa hoje 69 anos, na cidade boliviana de La Paz. O Mariscal, ou Los Cervezeiros, como são conhecidos por seus fundadores, jogou 3 temporadas na primeira divisão, em 2000, 2001 e 2002. Foi campeão da Associação de Futebol de La Paz, que vale a segunda divisão 7 vezes. Atualmente joga a Liga Departamental de La Paz. Dois Vizinhos O Dois Vizinhos Esporte Clube foi fundado em 25 de agosto de 1995. Completa hoje 26 anos. A equipe paranaense tem sede na cidade de Dois Vizinhos. Foi campeã da terceira divisão estadual em 2002 e atualmente se encontra licenciado. Deportivo Maldonado O Clube Deportivo Maldonado foi fundado em 25 de agosto de 1928. Completa hoje 93 anos. Na cidade de Maldonado, no Uruguai. Foi o primeiro clube uruguaio a virar sociedade anônima em 2009. Disputou 8 vezes a elite do futebol uruguaio, sendo a última em 2021. O ex-meio-campista da seleção uruguaia, Gabriel Cedres, vestiu a camisa do clube em 2008, onde encerrou sua carreira. Trujilhanos O Trujilhanos Futebol Clube foi fundado em 25 de agosto de 1981. Completa hoje 40 anos. Na cidade venezuelana de Valera. Equipe tradicional do país. Possui uma torcida fanática e atuante. Los Guerreiros de la Montaña venceram a Copa Venezuela em 92 e 2010. Foram campeões da segunda divisão em 89 e vice-campeões da primeira divisão em 3 oportunidades. Em 94, 2001 e 2015. Jogaram a Copa Libertadores duas vezes em 95 e 2016 e a Copa Sul-Americana cinco vezes, sendo a última em 2014. Atualmente joga a primeira divisão. Técnicos e jogadores que fazem aniversário na data de hoje. Paulo Altoori. Paulo Altoori nasceu em 25 de agosto de 56 e completa hoje 65 anos na cidade do Rio de Janeiro. É um técnico do futebol brasileiro que conquistou muitos títulos por onde passou. Foi campeão mundial e da Libertadores para o São Paulo em 2005. Campeão da Libertadores com Cruzeiro em 97 e do Brasileiro com Botafogo em 95. Também dirigiu e foi campeão com times no Peru, na Bulgária e no Catar. Também foi técnico na Colômbia. Atualmente é técnico do Atlético Paranaense. Carlos Alberto Bianchesi, o careca Bianchesi, nasceu em 25 de agosto de 64 e completa hoje 57 anos na cidade de São Joaquim da Barra em São Paulo. Começou a carreira no Guarani e depois disso se transferiu para o Palmeiras, onde se destacou e acabou sendo contratada pelo Atalanta, onde atuou em uma temporada. Em seguida foi para o México, onde teve sua melhor fase jogando pelo Monterrey. Pela seleção, jogou a Copa América de 91, se radicou no México, onde vive até hoje e é comentarista esportivo. Ricardo Rodrigues, Ricardo Ivano Rodrigues Araia, nasceu em 25 de agosto de 92 e completa hoje 29 anos. Em Zurich, na Suíça, é um lateral esquerdo que atua no Torino da Itália. Habilidoso pela seleção suíça, jogou as Olimpíadas de 2012 e a Copa de 2014. Também atuou na Euro de 2016. Por clubes, começou sua carreira pelo Zurich. Passou também por Wolfsburg, Milan e PSV. Bom pessoal, não esqueça que todo sábado nós temos o nosso Prosa Futebol Clube, a nossa live de futebol tranquila. Uma live super saudável. Eu conto com vocês às 14 horas, no sábado. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus e um grande abraço. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar seu like.